Aí o Brasil tocando. Vamos aí passando dos 10, a enfiada de bola, toque de cabeça! Gol! É do Brasil! Aí vem cruzamento, vem bola na área brasileira, bola fechada, toque de cabeça! Gol! Da Tunísia! Por isso que eu disse, ele cabeceia por trás do outro companheiro. É isso, até teve um debate se aquele jogador que estava em posição, se ele chega a interferir ou não, mas o gol foi checado e confirmado. Posso dizer uma coisa pra você? Olha o lançamento, posição legal, chance no segundo gol! Gol! É do Brasil! O jogo foi jogado pra finalizar. Aí vem cruzamento, vem bola na área. É pênalti! Aí vai Neymar, pé direito, deu uma paradinha, esperou, o goleiro ficou parado. Ele bateu com categoria. Gol! É do Brasil! Quero bailar, professor. Aí o Brasil vem chegando, Richardson pelo meio. Rafaia, perna esquerda, bateu, 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 olha o gol! Gol! É do Brasil! Neymar pra cobrança, faz o lançamento. Olha o quinto gol! O mau comportamento da torcida, Neymar na cobrança, ela veio por baixo, o toque pro meio. O Brasil recupera a posse de bola. E o Senna, ele falou isso, na terra do Prost? Olha o toque de cabeça, vamos envaiar. Olha a bola cobrada. Tocou pra Neymar, Vini tá aberto, toca no Vini Júlio, vai Vini, vai Vini, vai! Vai, vai, acima dele, vai! Puxou, pé direito, trouxe atrás. A chance brasileira, a bola batida! Aí veio o Brasil de novo, então ficou a falta lá, o juiz entendeu que não era lance pra cartão, o Brasil toca outra vez. Marquinho, tô afim de um quinto gol. Pra dar uma animada. Aí Neymar, pra Vinícius Júnior, tocou pro meio, pra receber de novo, tentou a tabela. Olha o gol! Gol! É do Brasil!